Você é do estúdio, Merluz? Pois não, Olores? Bom, diante dessa acusação, a Polícia Militar se pronunciou, Leonardo? Pronunciou, sim. Inclusive, eu vou ler uma nota agora aqui do 4º Batalhão da Polícia Militar que informou pra gente, pra Record TV, através de uma nota que todas as partes serão ouvidas. No caso, a Merluz, também todos os familiares, os policiais envolvidos na ação, porque de acordo com o que tiver acontecido, que realmente for apurado, pode haver, sim, um procedimento aí administrativo, ou seja, uma corregidoria nos policiais militares que participaram dessa ação, em que a Merluz afirma ter sido vítima de agressão por parte dos policiais, inclusive... E eles não têm mandato, entrou dentro da minha casa, uma coisa de som. Não tem nada, tipo, entrou dentro da minha casa pra fazer meu amigo apagar o vídeo, que vocês nem tinham nem mandato pra entrar dentro da minha casa. A gente vê, então, a revolta aí da Haitiana e a gente vai continuar acompanhando esse caso. Se houve mesmo excesso, se for comprovado que houve excesso por parte dos policiais, eles serão encaminhados para a corregidoria, o Loares. E a gente segue acompanhando aí esse caso da Haitiana Merluz, Pierre, aqui em Anápolis, eu volto com você. Obrigado, Leonardo. É aquela história, né? O policial, uma coisa é o barulho do som, aquela coisa toda. A outra é você, uma autoridade, presenciar um ser humano praticando atos de racismo, né? Sua negra imunda, vai embora pra sua terra, sua negra suja, e o policial não fez nada e não prendeu a pessoa por algum crime relacionado ao racismo. É um absurdo isso aí, né? E daqui a Cristal, de volta comigo aqui no Balanço Geral, cinco homens foram presos e dois menores apreendidos, vendendo linha com serol ou chilena, Cristal? Ô, Loares, é isso mesmo. É uma coisa que a gente fala sempre, né? Essa questão de soltar pipa com linha chilena, com linha com serol, né? Essas duas linhas são perigosas. Quem vai explicar melhor pra gente sobre essas apreensões, sobre essas prisões, é o comandante Wagner Rodrigues, da Romul. Comandante, de quinta a domingo, né? De quinta até ontem, mais de dois milhões de metros de linhas apreendidas. Linha chilena, linha com serol, como que são essas linhas? Boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem. Eles estão diversificando muito essa questão das linhas. Nós temos hoje no mercado a chilena, a Indonésia, a Samurai, e eles agora trouxeram uma nova, chamada Viúva Negra. Ela tem uma passada dez vezes mais forte que as linhas já conhecidas. Nós tivemos aí uma vítima, né? A Flaviana, de 23 anos, que faleceu. Ninguém no Brasil, absolutamente ninguém, já apreendeu mais linhas dessas de que a Romul, a Guadalha do Sul Metropolitano. O ano passado, mais de três milhões de metros. E esse ano, infelizmente, para a nossa surpresa, de quinta-feira para cá, nós já apreendemos, somente a Romul, mais de dois milhões de metros de linhas. Para você ter uma ideia, dava para se colocar essas linhas daqui de Goiânia até o Rio Grande do Sul, se elas fossem esticadas. Teve pessoas presas, né, nessa operação? Sim, a Romul tem focado os trabalhos nos distribuidores, nos vendedores. Nós apreendemos cinco adultos e dois menores foram apreendidos. Esses dois milhões de metros de linha foram pegos em posse dessas sete pessoas. Ontem, na região noroeste, um grande distribuidor. Na sexta-feira, nós prendemos aí um adulto na região onde a Flaviana, infelizmente, veio a opta, aquela região ali do Buena Vista, Mato Germano. Infelizmente, nós não temos como saber de onde essa linha partiu. É uma investigação muito difícil para a delegacia de homicídios. Mas nós queremos trazer respostas. Cada método de linha que nós apreendemos, que a Guarda Civil apreender, é um pouquinho de justiça para essa família. Ô Luares, olha só a demonstração que nós vamos fazer aqui. O comandante vai fazer a demonstração para a gente, comandante. O mamão, por que o mamão, comandante? O mamão, ele se aproxima muito, né, dessa textura da pele humana. Mas deixando claro que é muito mais forte nesse contato. Calculando a velocidade do motociclista. Eu pedi meu colega para segurar o microfone. Inclusive, ô Luares, eles têm usado muito isso aqui. Foi apreendido com o pessoal. Os soltadores de pipa, eles compram esse material para enrolar no dedo, porque eles mesmos se mutilam. Isso é um esparadrapo, que é um esparadrapo normal? Em farmácia. Eles mesmos se mutilam. Então, isso aqui foi apreendido com eles, vários desses aqui. Eles enrolam o dedo para não se cortarem, né? Porque nem eles conseguem ter o controle dessas linhas. Então, para se ter uma ideia... Que linha que é essa? Essa linha que nós vamos utilizar aqui, Cristal, é a chilena. A mais simples, a mais leve de todas que eles estão sendo utilizados. Para vocês terem uma ideia, eu vou enrolar ela com a luva, para não cortar a minha mão. O mamão, como está sendo mostrado, não tem nenhum corte. O mamão inteiro. Não é o mamão muito maduro. E o que ela faz é isso aqui, ó. Olha isso, Aloares. Simplesmente... Corta. Ou seja... Mostrando a textura bem maior do que a pele humana. E ela faz isso nesse movimento simples. Agora, imagina um motociclista a 60, 80 por hora encontrando linha 10. É morte, infelizmente, na certa, né, comandante? Infelizmente. Comandante, pega o microfone aqui e aproveitando, Aloares, nós estamos aqui numa blitz que está acontecendo, né, comandante? Me explica sobre essa blitz aqui. Nós estamos fazendo aqui uma blitz educativa, orientando esses motociclistas. Essa anteninha que o pessoal tem colocado nas motos é um verdadeiro EPI, né, de proteção individual. Estão sendo abordados, orientados. Nós estamos hoje aqui distribuindo gratuitamente aqui na Avenida César Lattes. Essas anteninhas, através da Guarda Metropolitana, a Romu, estão sendo instaladas. Os motociclistas já estão saindo daqui seguros com essa proteção. Não é 100% de garantia, mas com certeza já evita maiores acidentes. Existem alguns motociclistas, Cristal, que inclusive dobram ela, não gostam da estética. Instalam, mas andam com ela dobrada. Não adianta nada. E, como o senhor falou, não é assim 100% garantido, mas é uma forma do motociclista se proteger, porque, infelizmente, as pessoas ainda insistem em vender, comprar e usar esse tipo de linha, né, comandante? Sim, insistem, deixando claro aí que, graças a uma parceria nossa com a Polícia Civil, tem endurecido muito os artigos que eles têm sido autuados. Pena de dois a cinco anos sem direito à fiança, então todos têm ficado presos para passarem pela audiência de custódia. Nós temos feito o nosso trabalho, a Gózio Mato-Bertana sempre trabalhou nessa questão dessas campanhas Pipa Sincerol. Esse ano, talvez até pela pandemia, as pessoas mais em casa, está assustador a quantidade de pessoas presas, a quantidade de linhas apreendidas, mas continuaremos fazendo o nosso papel. Todas as denúncias podem ser feitas através do 5.3 e serão verificadas. Comandante Oloares, tem uma pergunta aí do estúdio, Oloares? Ô, Cristal, essas apreensões foram feitas com pessoas que vendem pela internet, em loja. Como é que esse material era vendido? Oloares quer saber dessas apreensões que foram feitas e essas pessoas que foram presas, eram vendidas pela internet ou em locais físicos mesmo? Como que eram feitas essas vendas? Nós temos várias pessoas que fazem esses anúncios pela internet, pelas redes sociais. Temos pessoas, uma delas que foi presa ontem, que estava numa praça onde tinha crianças soltando pipa, entre 10 e 14 anos, ele estava lá vendendo essas linhas no momento, aliciando essas crianças para fazer a venda dessas linhas. Então, a gente...